Olá pessoal, estamos de volta. O Jornal da Paraíba e a CBN realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bahia nas eleições de 2024. Uma oportunidade para você conhecer mais os prefeitáveis, as propostas, as ideias, os projetos, conhecer um pouco mais também da vida política e pública de cada um. Quem está aqui comigo é a jornalista Angélica Nunes, colunista de política do Jornal da Paraíba, da Rede Paraíba de Comunicação. E nossos estúdios, quem já está conosco também é Domiciano Cabral, do MDB. Candidato, muito obrigado por participar aqui da nossa sabatina. Quero agradecer a todos aqui da CBN, a Angélica, a Laerte, você e o Geógio, que é o operador. E para mim é um prazer estar aqui para essa entrevista que se inicia agora. Vamos começar. Domiciano Cabral é empresário e tem vasta atuação política. Foi deputado federal, estadual, vereador em João Pessoa e vice-prefeito de Bahia. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora, aqui, os 25 minutos, para a gente começar o nosso papo. E a primeira pergunta é o seguinte, sua candidatura foi apresentada já no finalzinho, aos 48 minutos do segundo tempo, por causa do impedimento legal da sua esposa, Sara Cabral. É a segunda vez que isso acontece, em 2009, o senhor também substituiu a sua esposa na chapa, a Vitoriosa, com o Jota Júnior. O senhor está otimista com a possibilidade dessa transferência de votos? A gente sabe que o senhor é um político já tarimbado, já é bem conhecido na cidade, mas a esposa do senhor é muito popular e, obviamente, uma transferência de votos seria o grande desejo do senhor. O senhor entende que esse é um caminho natural? É o jeito do caminhão, entendeu? Porque, uma vez que a oposição, ou melhor, a situação que governa hoje, fez de tudo para tirar Sara do páreo. Recentemente, a prefeitura entrou com um pedido de adiamento em Recife, no TRF, e, com isso, não foi mais possível Sara ser candidata. Mas, antes, assumimos essa condição, uma vez que Sara estava impedida, e nós não queríamos apresentar Sara como candidata inelegível, que ainda tinha uma dúvida na justiça. O senhor não queria arriscar, né? De jeito nenhum. Bom, a nossa meta agora é substituir Sara, como já vem feito. Graças a Deus, o povo está entendendo que Sara e Domiciano, Domiciano e Sara é uma pessoa só. Qual o papel dela na campanha do senhor? O papel dela é simples. O papel dela é levar a população de que Domiciano é Sara e Sara é Domiciano. Os projetos são os mesmos, os objetivos são os mesmos, que é dar um basta nessa corrupção que está lá em Bahia. Angélica. Candidato, tem uma realidade que, inclusive, é da região metropolitana de João Pessoa, mas em Bahia tem pedido de tropas federais autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral com essa preocupação de interferência nas eleições. O senhor está com a campanha na rua, né? Desde o dia 16, tem percebido essa dificuldade? Existe algum embaraço para o senhor exercer seu direito de candidato, de visitar as comunidades? Como é que está esse cenário em Bahia, na sua visão? Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que quem deveria estar lá era a Polícia Federal na administração, para prender essa quadrilha que existe lá instalada. Enquanto a nossa ida nas comunidades, eu estou tranquilo, não estou tendo problema nenhum. Mas, na administração, sim. Candidato, o senhor fala em quadrilha e, de alguma forma, acusa, obviamente, a gestão atual. O senhor já fez alguma denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal, sobre esse suposto esquema que o senhor está levantando aqui na entrevista com a gente? Por exemplo, compraram matéria de construção de 17 milhões. Eu vou mais além ainda. O Royalty, os advogados, levaram 13 milhões. Pagamento para um escritório de advogacia? Para fazer que tipo de serviço? Para receber o Royalty, que é uma coisa já certa de receber. Essa denúncia já foi feita? Está tudo essa denúncia, já estão todas formalizadas. e esperando que a justiça declare o seu transito julgado. Nós temos aqui um exemplo. Uma escola no Mário Andréas, a Escola Municipal Maria do Carmo, ela foi feita uma reforma de 2 milhões e 300. Inclusive, o TCE mandou suspender os pagamentos e tirar essa empresa. Essa empresa é de Manaus. O Bahia é uma coisa interessante. Tem empresa de Manaus, do interior, tem de todo canto. Depende de quem realmente entra no esquema da administração. Tem outro contrato para a sanitização de vários órgãos. Nove. Gastaram quase 120 mil reais. Isso é o que está acontecendo em Bahia. Eu diz, mano, quando a gente chama quadrilha, porque existe uma quadrilha organizada, que só faz mesmo ter a nota fiscal e não entregar. O senhor acha que isso está prejudicando a prestação de serviços? É claro, para ter uma ideia, compraram de remédio cerca de 10 milhões de reais. E a população reclama todos os dias. Que vão lá na UF, nas unidades de saúde de família, não encontram remédio. No tempo de Sara, o remédio era entregue nas casas, nas residências. Você pode ter ideia, precisa sim, não só a Justiça, a Polícia Federal também ir atrás dessas empresas. Já que o senhor falou aí de saúde, eu vou pegar o gancho para pedir que o senhor apresente propostas. Essa é uma das propostas do senhor para a saúde, voltar a entrega de remédio em casa e que outras ações o senhor pode apresentar para a gente aqui, enquanto proposta, para melhorar a situação da cidade, que a gente viu, por exemplo, que nos últimos meses houve fechamento de hospital, fechamento ético, né? Bom, a nossa proposta na saúde é simples. Há 20 anos, todos que são prefeitáveis e assumem a prefeitura, dizem que vai abrir o hospital. 20 anos enganando a população. Agora, eu, eleito, se Deus quiser, vou fazer sim o hospital. Para isso, nós temos já três senadores nos apoiando, já garantindo o recurso em Brasília para que o hospital seja realmente feito. Para isso, eu peço à população que no dia 6, votando no 15, é como se estivesse colocando um tijolo no hospital, ou botando um pouquinho de cimento, um pouquinho de ferro. A estimativa é de se investir quanto nesse hospital? É, cerca de 80 milhões. 80 milhões. Para construir um hospital, de quantos leitos? Bom, isso aí nós não levantamos ainda não, mas, grosso modo, 80 milhões. Até porque eu não sou ainda o prefeito. Na hora que for prefeito, nós temos um esboço já apresentado aí de como seria o hospital. Seria um hospital geral ou um hospital para atendimentos específicos? Porque há várias carências, né, em Bahia? Muita. Seria um hospital geral, inclusive, acropando lá no hospital, um centro de imagem diagnóstico. Isso a gente pretendemos fazer. Porque o povo de Bahia já está cansado de vir a João Pessoa, arrumar um endereço para ser atendido no hospital de João Pessoa. E isso vai acabar no nosso governo. Essa área da saúde, só para complementar esse recorte de saúde, há uma queixa também da falta de médicos. O senhor até destacou ainda pouco. E há também uma crítica de que eles seriam mal remunerados e se desinteressariam, né, por trabalhar em Bahia. O senhor tem alguma perspectiva de melhorar as condições de trabalho para estimular, né, esse médico a atuar na cidade sem também comprometer os cofres públicos? Porque também muita promessa tem uma equação aí, né, da lei de responsabilidade fiscal que precisa ser cumprida. Na responsabilidade fiscal, tem que ser 54% dos funcionários, né, que podem gastar. Bahia já está com 65%. No ano, houve lá admissão na cidade de Bahia de mais de 1.500 pessoas. Isso é uma admissão eleitoreira, inclusive em outras oportunidades, em outras entrevistas. Eu pedi que a Política Federal fizesse uma investigação sobre essas nomeações que foram feitas apenas na época da campanha. Quanto ao profissional, claro que nós vamos selecionar o profissional. Bahia também sente muito isso na pele. Vai num posto de saúde, não encontra uma pessoa bem-humorada, porque atrasa os pagamentos. O profissional não é tão, assim, qualificado. Para isso, nós vamos, sim, cuidar disso. Porque, na minha concepção, o funcionário, ele tem que atender bem a população. Porque a população, quando procura o hospital, é porque precisa. Não vai lá à toa, nem vai para brincar, não. Não vai porque está sentindo uma dor, tem um problema crônico. E assim por diante. Eu acho que a saúde precisa muito melhorar lá. Você tem uma ideia. Sarah, quando passou lá 20 meses, na última gestão dela, ela fez em 20 meses 20 unidades de saúde. que é a PSF, na época, em 20 meses. Em 20 anos fizeram uma. E hoje se encontra lá umas seis sem funcionar. Um dando cobertura a outra região. Isso é um absurdo. É o que está acontecendo em Bahia. O Bahia está entregue às baratas. As baratas lá estão tomando conta. Candidato, vamos falar de educação? Saí agora da educação. É outro ponto que a gente tem uns dados aqui que apontam que 79% das crianças com até 3 anos em Bahia estão fora da creche. Quase 80% das crianças até 3 anos estão fora da creche. E um outro dado, estão fora da creche... Um outro dado, 20% das crianças que têm entre 4 e 5 anos ainda não estão matriculadas na pré-escola. Obviamente que esses dados não são só os dados de agora, mas vêm de um histórico de governos. Inclusive de governos que o senhor e o grupo político do senhor apoiou. Como melhorar agora, se eleito, o que fazer para melhorar esse índice de creches, de crianças nas creches, e, claro, de crianças com mais de 4, 5 anos, para que tenham uma escola de melhor qualidade? Simplesmente fazer acontecer. Ou seja, lá tudo dizem que tem e não tem nada. Nós temos que sair de 10 creches que temos lá para 20. Está no meu programa de governo. Então o senhor quer dobrar o número de creches? Vamos dobrar, sim. E quanto aos colégios, chega de fazer reformas. Nós precisamos, sim, construir colégios que tenham capacidade de receber o aluno com dignidade. Por exemplo, um ar-condicionado, fazer salas de informática, laboratórios e assim por diante. A gente precisa também de tempo integral. Precisamos ter lá... O senhor defende esse modelo de tempo integral nas escolas? Defendo, sim. Vamos implantar no nosso governo. Não é só defender. Eu vou implantar. Se assim Deus permitir a gente ser eleito, vamos implantar. E temos também, quero voltar um pouquinho à saúde para lhe dizer, Inácio, que no portal do Ministério da Saúde está lá escrito Bahia, a pior cidade em saúde pública da Paraíba. Isso é uma vergonha. O candidato tem um tema que é até relacionado com saúde, porque é questão do idoso. O senhor falou no plano de governo que Bahia já tem mais gente acima de 60 anos do que criança de 6, o que é um fato. A nossa população tem envelhecido. Mas, diante desta constatação, o senhor entende ser mais urgente para essa população, 60 a mais, que carece de várias políticas públicas? Primeiramente, a gente precisa de um hospital. Quando a pessoa tem uma certa idade, é como aquela cidade, é a idade que dói. Dói o braço, dói a mão, dói os pés. Precisa de fazer uma tomografia, uma radiografia. E assim, lá não é dotado de nada. Primeiramente, isso. Já fazendo isso, a cidade já agradece. Porque faz 20 anos que espera por esse hospital e o hospital não aparece. Então, a gente tem de fazer tudo o que for possível, entendeu? Vamos ver o orçamento e também procurar em Brasília o recurso. Porque uma cidade como Bahia, ela precisa de recursos federais. Precisa de ter prestígio em Brasília. Precisa de ter amizade com a bancada federal. Amizade com os senadores. E, graças a Deus, eu tenho e credibilidade. Porque se não tiver credibilidade, nenhum senador, nenhum deputado federal coloca recursos para uma cidade onde vai haver desvio de recursos. O senhor não confia no republicanismo das esferas de poder? O senhor acha que precisa o prefeito ser amigo de um parlamentar para conseguir recursos em Brasília? Não, porque precisa não é ser amigo, é gozar da confiança. Como é que eu sou um deputado federal? Eu vou colocar para um município que o dinheiro não vai atingir a população. O objetivo não vai ser alcançado. Como estava vendo aqui, como eu mostrei, comprar 10 milhões de remédios. E a cidade só que reclama de remédio que não chega num posto de saúde. É isso que é o problema. Você não pode dar dinheiro a um município que vai ter má gestão, que a pessoa chegue lá e vai fazer o desvio, onde tem uma quadrilha. Ninguém faz isso. Candidato, o senhor propõe no plano de governo instituir o orçamento participativo como um processo anual. Significa o cidadão interferir diretamente nas políticas públicas, nas obras? É isso que o senhor está falando no plano de governo? No plano de governo nós já fizemos isso. Fizemos já um estudo, colocamos uma equipe para andar nos bairros e nós, em cima disso aí, nós construímos o nosso plano de governo. Mas o senhor acha que esse orçamento participativo que o senhor propõe, o orçamento com a população, significa fazer aquelas audiências, depois de eleito, por exemplo, fazer audiências para que a população escolha as obras ou que a população possa interferir na distribuição dos recursos do orçamento? É isso que acontece na parede, acho que há cerca de 10 anos e está dando certo. Tudo que é possível, o que está certo, o que é bom para a população, eu não tenho vergonha de dizer que eu vou copiar, não. Então o senhor entende que aquela decisão de gabinete já não vale mais quando você tem um formato de gestão em que a colaboração da população é importante? É importante. É como você vai ajudar uma família, uma pessoa da sua família, você vai levar lá uma geladeira para dar lá, uma hipótese. Mas se ele não está precisando da geladeira, ele está precisando do fogão. E assim por diante. É como você vai levar para um bairro, você vai levar um equipamento, um colégio. Lá não é mais importante o colégio, porque lá está sendo bem atendido. É importante o quê? É um PCF, é importante um restaurante popular que está dentro do nosso projeto também. Quantos restaurantes o senhor vai fazer? Não, eu pretendo fazer pelo menos um. Pelo menos um, não tem nenhum lá. Não, tem um, existe um na Avenida Liberdade, e quero fazer outro ali pelo Mário André Aza, onde tem uma população de quase 16 mil pessoas. É maior do que várias cidades que tem na Paraíba. E o senhor acha que o restaurante popular pode ajudar em quê? Alimentação. No Bahia tem muita gente passando fome. Passando fome, o negócio não é brincadeira, não. Quem anda nas comunidades sabe o quanto o povo está sofrendo. O povo está sofrendo muito, sem ter a responsabilidade de quem governa para atender na área social, programas de sopa que a senhora dava na época, programas de pão e leite que a senhora conseguiu também na época. Tudo isso tem que voltar. O que falta em Bahia é gestão. Falta gestão. As pessoas que estão lá só pensam em fazer o mal. Candidato, o senhor estava participando do processo político em Bahia nos últimos anos com a gestão, como opositor mesmo, eu estou perguntando como opositor, na gestão de Luciano Gomes e naquele período em que houve uma certa, não, que houve de fato uma insegurança político-administrativa na cidade com vários prefeitos. Qual era a atuação do senhor nessa época? Ou não estava atuando? Não, porque eu não sou vereador. Ali quem tinha interesse é grupos de vereadores. Mas o senhor não tinha um grupo específico que estava alinhado? Não, porque os vereadores se juntaram lá e fizeram a arrumação, como se diz, né? Eles escolheram um, escolheram a Fofia, a Luciane, e colocaram ela lá. A gente, quem votou foi a Câmara Municipal. Esse distanciamento da vida política lá, propriamente dita, prática, não prejudicou o grupo do senhor agora, nesse momento, nesse retorno? Não, ao contrário, não. Não prejudicou nada. Ao contrário, o povo sentiu a falta de gestão de quem realmente quer bem a cidade e realmente quer ter compromisso com o povo. Para mim, eu acho que isso já é o bastante gozar da confiança do povo de Bahia. Angélica. Candidato, o senhor falou de uma preocupação com a população, né? Que depende muito e não tem condições de trabalho. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia de como melhorar a vida das pessoas que não estão ocupadas, formalmente, principalmente. A gente tem até um dado do IBGE que fala que 17,30% da população de Bahia, apenas essas, são ocupadas formalmente com CLT, com emprego formal. E aí deve ter uma infinidade de pessoas que vivem do famoso bico, né? Então, que ideia o senhor teria como gestor público para melhorar as condições para tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade ou, principalmente, da dependência do poder público? Nós vamos fazer o seguinte, um centro de profissionalizantes, entendeu? Para que as pessoas se qualifiquem em várias profissões. Esse é o nosso objetivo. E eu também tenho uma ideia que está dando certo também em vários municípios da Paraíba, que é cooperativa de costura, entendeu? As empresas grandes levam o material e, na cooperativa, a dona de casa vai lá, dá três horas de trabalho, quatro horas, e faz uma produção e recebe pela produção. Eu acho que isso é um modelo muito bom que vai ajudar a cidade. Pretendemos implantar isso lá. Tem uma modelagem que é aplicada em alguns governos que é fornecer linhas de crédito. Como o empreender já existiu no Estado, no município, em algum momento não deu muito certo, mas, geralmente, há essa possibilidade. O senhor entende que o poder público pode entrar nesse viés de fornecer linha de crédito para os pequenos empreendedores? Bom, vontade eu tenho sendo prefeito. Agora eu vou ver como é que está lá o cofre, né? Porque dizer que vai fazer é uma coisa, e fazer é outra. Qual é o orçamento de Bahia hoje, Domiciano? Rapaz, eu posso dizer com sinceridade, essa última vez eu não vi não, sabe? Não sabe ainda não. Mas o senhor... Mas o senhor entende que o orçamento que tem hoje, até porque o senhor já foi gestor público, efetivamente estava lá na prefeitura, é possível fazer essas propostas que o senhor está apresentando? Não, eu acho, quanto ao empréstimo, ao incentivo, não. Eu não acredito que isso possa acontecer de imediato. Nós temos, primeiramente, sanear o município, fazer com que as coisas comecem a funcionar, principalmente na área da saúde, onde nós temos uma pior situação de Bahia na área de saúde e na área de educação. São dois setores importantes para uma cidade funcionar e ter melhoria para o seu povo. Por isso que eu pretendo, primeiramente, arrumar isso aí mais claro. Não vou perder de vista, dar um incentivo financeiro. Porque essa questão de dar um incentivo financeiro, podemos fazer um convênio com o Banco Nordeste, que é um banco que fomenta, um banco que praticamente faz a juros zero para a população, pequenos, empresários, e nós vamos buscar essa solução também. Se o Bahia não tiver condições financeiras, nós vamos buscar nos bancos que fomentam a produção no Brasil. O senhor acha que o turismo poderia dar um up nessas receitas de Bahia? Você acha que o Bahia tem potencial para investir no turismo? Porque é tão perto aqui da região metropolitana, algumas cidades são exploradas, mas o Bahia não está na rota do turismo paraibano. Nós temos, sim, potencial. O que falta é dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, em Bahia, logo quando você entra de João Pessoa para Bahia, no lado direito tem o rio Paroeiras, que você poderia fazer uma via mangue lá. Você fazia calçadão, fazer isso, e o pôr do sol poderia ser visto ali para a população e os turistas. Temos essa condição. Temos a ponte Sanhauá, que é uma ponte histórica, que é do tempo ainda de Tassi Pessoa, que foi construída. Isso tem uma história relevante. E eu acredito que Bahia tem a Mata do Xenxen, que pode ser bem explorada. Agora, isso depende também de a gente lutar junto aos órgãos competentes, que fogem também da competência do município. Por exemplo, a mata é estadual. Já o rio, nós já pudemos, sim. Inclusive, no governo de Sara, nós tínhamos, sim, um projeto na via lá, no lado do rio Paroeiras. Que era esse via mão que o senhor fala que poderia virar um grande equipamento para aproveitar o pôr do sol e isso viabilizaria, né? Tanto economicamente, geraria emprego. E eu me lembro até o valor disso aí, sabe? Na época, era 8 milhões de reais. Onde ia custar uma fortuna. E como ser viabilizado via governo federal, é isso? Sim, era o Ministério da Infraestrutura que fazia isso aí. Candidato, falando de infraestrutura, o seu tempo está acabando, dois minutos. Eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta e o senhor pode emendar aí com as considerações finais com os eleitores. É sobre mobilidade. Bahia, de vez em quando, parece a Índia. Tem alguns momentos que parece a Índia. É uma confusão, o trânsito. Qual é o plano do senhor para melhorar a mobilidade urbana? E aí a gente está falando de transporte público, está falando de mobilidade para as pessoas que têm dificuldade e, claro, de infraestrutura para melhorar esse deslocamento ali. Primeiramente, a gente tem que fazer umas vias ainda para achar uma pessoa. Tem uma avenida lá, Gustavo Marcel, que Sara calçou na época dela, que ela pode ir em frente e atravessar um mangue que existe lá e sair aqui no Alto Mateus para dar mais uma opção. Então, é encontrar possibilidades. É, escoamento. E a outra é fazer com que a indústria da multa acabe no Bahia. Porque isso também tem penalizado muito a população. Tem gente que é multado e sai do seu salário, do orçamento da sua feira, e as pessoas estão tirando da boca até de gente inocente. E os recursos não estão indo para a infraestrutura da cidade? Não. O problema não é esse. O problema é que estão multando, fazendo uma indústria de multa mesmo. e com esse dinheiro está faltando lá na feira das pessoas humildes, entendeu? Que andam de moto, que andam de carro, que às vezes fazem até Uber e etc. Quanto à mobilidade, nós podemos fazer ciclovia, sim. Infelizmente, não vai dar nem tempo eu falar. Não, pode falar de ciclovia. O senhor tem alguns segundos para falar. Uns 40 segundos. Fala ciclovia e pode fazer as considerações. Ciclovia, vou pedir o voto. Peço ao público de Bahia que no dia 6 volte o 15. Votando no 15, você volta para transformar a Bahia. Bahia voltar a sorrir. O senhor pode até olhar para essa câmera para todo mundo lhe ver melhor. Pode dizer. Então, Bahia, muito obrigado pela oportunidade. Fui deputado, mais votado de Bahia, e agora quero ser o prefeito mais votado de Bahia. Domiciano Cabral, muito obrigado pela entrevista, por participar da Sabatina, por estar aqui com a gente, fazendo esclarecimentos. Quer dizer, é importante demais, já que quer ser gestor, já que quer apresentar as suas propostas e projetos para a cidade, precisa, sim, prestar esclarecimentos à população. Eu agradeço a Domiciano Cabral e todos que participaram dessa Sabatina em Bahia. A candidata Tassiana Leitão não participou porque foi convidada, mas não quis participar da Sabatina. De qualquer forma, os vídeos dos candidatos de Bahia que são de partidos que têm representação no Congresso Nacional e que aceitaram o nosso convite estão disponíveis no site do Jornal da Paraíba, no site da CBN Paraíba. Eu espero você em um novo momento. A gente está fazendo uma Sabatina com os candidatos das principais cidades da Paraíba, do Sertão, do Carideí, do Brejo, daqui da região metropolitana. E você pode consumir esse conteúdo nos nossos portais, Jornal da Paraíba, CBN. E toda a repercussão dessas entrevistas você tem nos veículos da Rede Paraíba de Comunicação. Muito obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho